Olha só, o Ministério Público denuncia Rei de Mar da Silva pela morte de Luana Marcelo. Agora ele já é réu. Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta pra atualizar tudo pra gente. Fala, Fred. Exatamente, Branquinho. Ele agora é réu. Ele foi denunciado por estupro, feminicídio e ocultação de cadáver. A promotora de justiça, Bárbara Olávia Scarpelli, ela inclusive chega a dizer na nota que o seguinte, consta-se que o homicídio, o Branquinho, foi praticado contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, uma vez que o crime envolve menosprezo à condição da mulher, já que Rei de Mar agiu de forma a extravasar seu desejo de domínio exercido de forma de subjução sexual da vítima. A promotora também chega a contar dentro da peça da crueldade, da forma com que esse crime foi cometido, a maneira, inclusive, ela é de difícil de se ver nesse tipo de crime, ainda mais se tratando de uma menina de apenas 12 anos. Então, a partir desse momento da denúncia feita pelo Ministério Público, o Rei de Mar da Silva, de 31 anos, passa a ser então réu. Essa denúncia feita pelo Ministério Público já era esperada, até mesmo pela defesa da família, da menina, que já esperava esse comportamento da justiça. O Rei de Mar agora tem muito a que explicar, não é, Branquinho? Até porque o que todo mundo espera, principalmente a família, é que ele pague por esse crime e que, se possível, não saia tão cedo da cadeia, Branquinho. Pagar? Eu fico imaginando como é que um cara que faz o que esse verme fez, pode pagar. Eu não sei se na nossa lei brasileira existe essa possibilidade. Aqui nessa lei dos homens, não. Aqui não. Fred, você acompanhou esse caso, né? Você foi um dos repórteres que esteve presente em todos os momentos ali. É um caso, assim, que... Quantos anos você tem de profissão? Eu não sei. Mas o que você sentiu quando você acompanhava esse caso em específico? Branquinho, é muito difícil a gente não... A gente conseguir, na verdade, separar o profissional do pessoal. Eu sou pai, né? Eu tive vários momentos que a gente fica com coisas entaladas na garganta, porque a gente, naturalmente, não pode falar. Eu senti a dor do pai, da mãe, o desespero da família. E, ao mesmo tempo, a repulsa de tudo aquilo que depois nós descobrimos quando encontramos aí, quando recebemos a notícia que o corpo da menina foi encontrado, presenciando lá no local a mãe o dia inteiro lá, do lado, insistindo para a polícia que queria ver o corpo da menina, mesmo sabendo que o corpo tinha sido queimado. Então, assim, a gente, no momento, sente uma angústia, um desespero, porque nós nos colocamos no lugar dessa família e pensamos eu não estou distante dessa realidade porque, de repente, pode acontecer com o meu filho. E, ao mesmo tempo, Branquinho, a gente começa a pensar em tudo isso. Que valor a vida tem para esse tipo de ser? Esse cara que fez essa crueldade, que matou a menina, que abusou sexualmente da menina, que falou com isso, falou isso com tranquilidade para a polícia. Então, é uma mistura tão grande de tantas coisas. E a gente que já viveu tantos casos parecidos, cada caso como esse, a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que ainda falta eu ver? Então, é realmente muito complicado uma cobertura como essa. A gente é profissional, mas, ao mesmo tempo, é pai, é marido. Então, não tem como não nos colocarmos no lugar dessa família e sentir também essa dor e ficar com medo desse mundo que a gente vive, Branquinho. Muito obrigado, Fred. Eu, toda vez que eu falo desse caso, eu até respiro fundo, meu estômago fica ruim porque, como você disse, não tem valor à vida para um ser como esse aí. Esse aí é um psicopata. Olha, nem bandido aceita um jack safado desse aí, ó. Como fala no linguajar da bandidade. Um jackão, um jack desse aí, ó. Na cadeia se cai, se não vai para o seguro. É, é, gosto nem de falar. Isso aí. E agora vamos acompanhar porque tem um outro sumiço, a menina Thaís Lara, também de três anos atrás, que esse cara aí também pode estar envolvido, bem ali na região.